Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. Quem vocês gostariam que fosse o novo James Bond? Quem que vocês... Eu tenho a minha preferência total e está na minha cabeça já. Pra mim é o Michael B. Jordan. Michael B. Jordan seria um bom. Ele não é inglês, não é britânico. Mas precisa ser? Acho que sim. Acho que precisa ser britânico, pelo menos. Precisa ser ou escocês, ou galês, ou irlandeio, mas tem que ser das ilhas ali. Você já tem? Já, eu tenho. Você não pode falar? Posso, a minha escolha é o Death Patel. Acho que o Death Patel seria o Bond perfeito do novo século. O Death Patel é o? O Death Patel, ele fez aquele filme Lion, né, Leão. Ele fez A Lenda do Cavaleiro Verde, que está na Amazon Prime, assistam, que é um puta filmaço. Ele é inglês, descendente de indianos. Então eu acho que ele tem a cara moderna da Inglaterra do século XXI. Ele é um puta ator bom. Ele é um cara que fisicamente consegue ser imponente também. E eu acho que ele tem um puta charme, assim, de ser Bond. Eu gosto do Daniel Caluia. Eu ia achar muito legal o que o Daniel Caluia ia fazer. Eu acho que ele é um ator foda de Bond também. Então acho que tem opções. A galera fala do Idris Elba, mas acho que o Idris Elba está velho já. Ah, é verdade. Acho que já passou da idade. Tom Hardy está velho também, já passou da idade. Tom Hardy faria bem. Fisicamente a imponência e a inglesa e tudo mais, está no hype, é o Tom Holland, né? É o episódio com o 007 contra a anorexia. Tem fãs que gostam do Henry Cavill, né? Mas o Henry Cavill já fez o James Bond mais ou menos no Agente da Uncle, né? Que ele fez com o Canibal, com o Armie Hammer. Sim. É, vamos ver. Eu gosto do 007. Mas eu acho que isso é coisa para ano que vem só, que eles vão começar. Eles devem, obviamente, já estar pensando nisso, mas o Dev Patel seria, para mim, uma escolha muito foda. 007 contra a GoldenEye, assisti mil vezes. Nem é o melhor filme do 007, mas acho que foi bem na época que eu tinha idade para começar a entender. 95. Eu lembro de um pôster teaser desse filme, que só estava escrito assim, You know the name, you know the number. Então já para mim matou, é exatamente isso. Não precisa nem falar o que é. Essa foi a divulgação do GoldenEye? Eu acho que foi um pôster teaser lá atrás, ele tinha só a data embaixo, assim. Nossa, que animal. Que animal.